Trata-se, na nossa percepção, dos mais importantes dos assuntos a serem tratados do ponto de vista da saúde da população. Isso porque tudo vai parar na água. E nós usamos no Brasil cerca de um bilhão de litros de agrotóxicos por ano. É um volume brutal de veneno que, jogado no solo, uma parte evapora, condensa na chuva e volta para o solo. E pela lei da gravidade, tudo vai parar nos locais mais baixos, carregados pela água. É nesse sentido que, em nome do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos Agrotóxicos, da Associação Brasileira de Agroecologia, da Campanha Permanente contra o Uso de Agrotóxicos e pela Vida, do Coletivo A Cidade Que Queremos, que eu venho aqui fazer este apelo de tomada de consciência em relação à responsabilidade de cada um de nós quanto a esse tema de qualidade da água. E agradecer ao vereador Marcelo Esgarbosa por essa iniciativa.